E salve salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez, né, depois de já ter jogado horas e horas do novo Gamefobia, né, eu resolvi fazer um vídeo mostrando o final secreto, eu diria, do jogo. E pra esse final secreto vocês vão precisar de três itens, tá? Primeiro, objeto de metal que a gente começa, desde o primeiro quarto lá do jogo. Este item aqui que você pega num cofre, aonde eu vou mostrar. Eu já peguei o item porque no meu save eu já tinha salvado antes de fazer, eu sou idiota. Eu não quero zerar de novo. E vão precisar de duas senhas importantes. Uma pra pegar esse item aqui, o redirecionador, e a outra pra pegar o último item do puzzle. Eu vou mostrar como é que vocês conseguem as duas senhas. Primeiro vem aqui, ó. Neste computador, nessa sala aqui. Tão vendo? Essa sala aqui que você... a data processing, né, dos servidores, que você usa a câmera. Você vem aqui, é uma das primeiras salas que você desbloqueia pra poder criar os cartões. Você vem aqui, vai ter um computador, não vai... Você vai vir em arquivos, eu já montei as imagens aqui. Vocês vão vir em arquivos, laboratório 2, documento público, você vai ter essas fotos aqui. Vocês vão pegar essas fotos e fazer como eu fiz. Vocês vão montar elas. Desse jeito aqui. Desse jeito aqui. 25 direita, 8 esquerda, 36 direita. Esse é o código do cadeado do cofre. Aí vocês vão vir em documento restrito. E vocês vão pegar essa foto aqui. E já tá aberta aqui, por sinal. E é a foto do relógio. Essa é a foto do puzzle do relógio. Prestem bem atenção. 11 horas. 8 horas. Tá vendo aqui o ponteiro. E 4 horas. Gravado isso, printa aí no seu PC. Os dois negócios aqui. E vambora. Eu vou dar um cortadão pra quando eu chegar na frente do puzzle lá, beleza? Falou. Aí, chegamos aqui, galera. Chegamos bem na sala do puzzle do relógio. Que é o puzzle que tem esse corpo aqui no tanque. Tão vendo? O que vocês vão fazer aqui? Esse aqui é o puzzle do relógio. Vocês vão ter que saber o ponteiro certo aqui, ó. Se eu não me engano, é 8 horas aqui. 11 horas aqui. E 4 horas aqui. Vamos ver. Acho que é essa a ordem correta. Isso, exatamente. Vocês vão colocar essa ordem correta no jogo de vocês aí. Vamos desbloquear o último item pro final secreto. Cinematicazinha chata. Ficou como pular. Bom, galera. É o seguinte. Esse cofre aqui. Eu já abri. É onde se encontra o redirecionador. Esse cofre aqui. Você usa aquele código vermelho das fotos. 25 direita, 8 esquerda, 35 direita, eu acho. Se eu não me engano. Eu já mostrei no começo do vídeo. Vocês vão... Se vocês printarem o código aí, vai ficar fácil. Esse aqui é o item. Aqui também vai ter uma esfera de upgrade. Mais 5 de upgrade. Vamos pegar aqui. Lembrando. Eu já fiz esse final secreto. Eu vou cortar direto lá pra sala do final secreto, beleza? Aí, chegamos aqui, pessoal. Esse é o lugar... Você coloca o puzzle final, bem ali. Seguinte. Você não resolveu o puzzle desse computadorzinho aqui? É simples. Cadê? É 499. A senha daqui. 499. Se você não resolveu, é só botar a senha. 4 no primeiro, 9 nos dois últimos. Vamos lá. Vamos colocar os itens do final secreto. Primeiro item do começo. O redirecionador logo em seguida. E... O energizador. O que foi? Tchau, tchau. Aí, beleza. Fazendo isso, a gente liga o portal. Tá bem aqui no meio. E entra. Vambora. Preparem-se para a doideira agora. Spoiler. Quem não quiser tomar spoiler, fecha o vídeo. Tchau. A CIDADE NO BRASIL Aqui basta a gente entrar no evento duas vezes galera A gente entra essa primeira vez Na casa do Christopher Olha tudo que tem aqui né Não tem como subir pro segundo andar Eu já tentei Tem a estátua do Christopher agora É só a gente passar por ela O tempo vai acabar Normalmente da primeira vez a gente não consegue chegar no final da porta Aí a gente volta pro começo E entra mais uma vez Lembrando Isso é um spoiler Fecha o vídeo Vou colocar na thumb isso aqui Vambora Agora a gente tem tempo de sobra pra chegar até o final da porta Ignora a estátua Só passa Vaza Lembrando galera Eu já fiz esse final aqui Então o item final Que é uma chave Ele não estará aqui pra mim pegar Mas pra você vai estar Aí o que que a gente faz aqui Esque Sai Com a chave em mãos né Não em mãos Porque você A chave é uma memória Você pegou a chave Vem aqui em extras Nessa sala aqui do extras Se você já zerou o jogo Você vai ver que tem várias memórias aqui A partitura da pianista Algumas memórias eu não peguei Mas tem aqui o relógio Por aí vai Aqui vai ter uma chave Vocês estão vendo Vai colocar nessa fechadura aqui Pega a chave Que é a chave da lareira Que vai estar Dentro da memória No final Você vai desbloquear essa sala aqui Galera é o seguinte Eu achei esse final secreto uma merda Sinceramente Eu esperava qualquer cena pós-crédito Menos isso aqui Esse é o final Que a gente escolhe junto com O Richard Que é o vilão Nós somos o bonequinho de jaqueta azul E o outro é o vilão Esse aqui é o final Onde os dois estão juntos Esse aqui é onde a gente se recusa Ele mata a gente Né Mete facada na gente E esse seria o final secreto Com todo mundo junto Né Se você zera o jogo Não tem nenhuma cinemática diferente Acredito eu É isso aqui mano Final secreto é isso aqui Infelizmente É apenas isso Não tem outro final secreto Tá ligado Não tem outra cena É só isso aqui mano Então se você queria ver o vídeo Aí pra saber como é que faz É assim Beleza Obrigado quem assistiu aí Eu zerei esse jogo em live Duas vezes mano Primeira vez eu levei umas quatro Umas três Uns três dias né Mais quatorze horas Mais ou menos Pra zerar Em stream se eu não me engano Em game se eu não me engano Em stream eu fiz Mais de oito horas Do jogo E no new game plus Eu zerei Menos de Menos de oito horas Um jogo bem legal BR E comprem na Steam mano Beleza Falou E no sombra É Em Col pipi Não Mesmo Isso enthalpy